Preços do boi sobem e pecuaristas projetam fim de ano lucrativo. Vlami Brandalize comenta o mercado bovino, suíno e também do frango. Acompanhe o Paracatu Rural nas plataformas de áudio. Pesquise aí por Paracatu Rural no Spotify, Deezer, Tunin, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa e em vários outros. Vai lá, espero você! Mercado Agrícola O mercado do boi gordo se deparou com preços em alta no decorrer da segunda semana de outubro. De acordo com o analista Fernando Iglesias, o ambiente de negócios sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo, considerando a atual posição das escalas de abate, que seguem na pior posição na atual temporada. Além disso, o mercado segue pautado por uma demanda extremamente aquecida, em especial para a exportação, conforme as informações do portal Safras e Mercado. Já os preços da carne de frango e do animal vivo vêm apresentando comportamentos distintos neste início de outubro. Segundo pesquisadores do CPEA, o típico aquecimento da demanda neste período do mês, com recebimento dos salários, tem elevado os valores em muitas regiões. Já em outras praças, o descompasso entre oferta e demanda resulta em leve queda nas cotações. Os preços para o mercado do boi seguem avançando no Brasil. A arroba está se aproximando de R$ 300, fazendo com que os pecuaristas já comecem a planejar o final de ano. Vlami Brandalize, consultor, também chama a atenção para as exportações. As carnes bovina e de frango somam mais de 200 mil toneladas embarcadas nas duas primeiras semanas deste mês de outubro. Mercado do setor das carnes, o pessoal do boi aí já bateu as portas dos R$ 300, né? E agora a exportação. Indicativos que já estaria com mais de 65 mil toneladas embarcadas até o momento no mês. A projeção é de 210, 220 mil toneladas de carne bovina em outubro. O acumulado da carne bovina também segue acelerado, com indicativos que já estaria aí acima de 1 milhão e 910 mil toneladas acumuladas, frente a 1 milhão e meio de toneladas no mesmo período do ano passado. O boi segue forte na exportação e agora já olhando o final do ano com demanda potencial interna e exportações aquecidas, né? O dólar aí também deu uma melhorada, automaticamente favorece as novas negociações de exportação. Frango, frango também com 120 mil toneladas já acumuladas nesse momento. A projeção é de bater 400 mil toneladas no mês de outubro. O acumulado do frango nesse momento é de 3 milhões e 780 mil toneladas, frente a 3 milhões e 760 mil do mesmo período do ano passado. Frango também segue com o resto histórico de exportação, ao mesmo caso que é o frango, que é o boi também. Suíno, suíno já com 35 mil toneladas acumuladas, projeção de bater 100 mil esse mês. E no acumulado do ano, suíno já estaria com 910 mil toneladas acumuladas, frente a 860 mil do mesmo período do ano passado. Suíno também com recto histórico de acumulado de exportação. Então esse é o nosso quadro do mercado das carnes, que tag em todo ele com exportações rectos acumuladas. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube, ou pelo site Paracatogural, ou ainda pra você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, pra gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, Então você pode fazer um PIX para o 38991810123, essa é a chave PIX do Paracatogural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações pra você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatogural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatogural, marque o sininho pra receber as notificações. Pode também acessar o site paracatogural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatogural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatogural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você não pode conquistar a aprovação de Deus. Você não pode conquistar o seu amor. Você não pode conquistar seu reconhecimento. Deus é amor e Ele ama você incondicionalmente. Se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa relaxar na graça de Deus todos os dias. Uma das coisas que irá roubar a sua felicidade é o legalismo. Legalismo é a atitude que você tem para provar seu amor a Deus. Legalismo é a confiança no que você faz por Deus em vez do que Jesus fez por você. É pensar que você tem que seguir regras, regulamentos, restrições para provar que é digno. Pessoas que vivem pela graça geralmente acham mais fácil perdoar porque elas reconhecem que Deus está sempre as perdoando. O legalismo irá sugar toda a felicidade da sua vida. Quando você finalmente percebe que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, é uma das sensações mais libertadoras do mundo. E isso é uma chave para a sua felicidade. Todos os dias, lembre-se da graça de Deus e relaxe nela. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Acorda de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural